Música Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Vander BSB e olha que solzão pessoal As 7 horas e 20 minutos da manhã Novamente o Vander aí com retorno ao DF E vamos lá dar um visual aí nas unidades do Itapuã Park Sinceramente já estou com saudade pessoal O drone do Vander também sentiu falta, com certeza E hoje nós vamos lá atualizar mais unidades, mais locais Acredito eu que não dê para fazer em um só voo Porque senão fica muito longo Mas vamos atualizar todas com certeza Se ainda não é inscrito aí no canal do Vander Se inscreva, senta o dedo no like Afunda o like aí para ajudar o canal E ative o sininho aí para ficar ligado A todas as novidades do canal Vander BSB Drone Vamos embora lá sem perder tempo De testa com a subestação de energia Em andamento pessoal Não sei, não tenho a informação atual De como ela está aí, em qual porcentagem Se já está terminando Se já está na sua totalidade aí De entrega aí da energia né Aos futuros moradores do empreendimento Itapuã Park Acredito que na totalidade não Mas deve estar bem avançado sim Aqui no visual do drone Muito importante esse visual Máquinas pesadas na pista ali Essa aqui eu vou pontuar ela já já para vocês Mas já vou adiantando Essa aqui é a Avenida Parque Lineal Muito importante para a entrega destes condomínios aqui Esses primeiros Voltados para cá Para o meu lado Onde o drone está Que é justamente Estas duas faixas aí Logo abaixo E ficou muito lindo Esse traçado aqui Viu Olha a calçadinha ali Logo acima Já ligando com a outra ali Da via coletora Muito top Eu sempre diz Que essa via aqui A Parque Lineal Pela localização Vai ser uma das mais tops Aí do empreendimento Viu Vou dar um giro aqui Melhor um enquadrado Melhor aqui Para a gente ver O andamento das obras Neste local Olha que lindo pessoal Olha que top Vou posicionar melhor E vou dar um zoom A localidade do asfalto Em princípio está lá No futuro segundo acesso Acho que termina ali Acho que eles vão terminar primeiro Esse trecho Olha lá Ligando ali Na divisa com o futuro segundo acesso Que deva ser o primeiro trecho Que eles vão Finalizar Entregar Eu acredito que deva também Entregar Estas unidades aqui Para depois dar segmento Na avenida Parque Lineal Uma vez que as outras unidades Depois do segundo acesso Estão mais atrasadas A exceção Do 31 e 34 Que está bem Mais à frente Dos demais Esse aqui Já é o condomínio 63 Pessoal Olha que lindo Não sei por que motivo O estacionamento Os dois aqui 63 e 66 Ainda estão vazios É mole galerinha É mole O condomínio já está pronto Para ser entregue Principalmente o 66 Aqui do outro lado No visual A via parece Já está pronta Por que ainda não entregaram Ou será que querem entregar Tudo junto 6663 A via do lado Do condomínio 66 E 65 Aparentemente Já está ok Mas vamos lá Vamos confiar Que vai dar tudo certo Seguindo para o próximo Esse aqui Será o ovo Deixa eu pontuar ele Para vocês O pessoal Já sabe Até mesmo Pela forma Que o condomínio Se apresenta Olha só pessoal A grama Fica verde A grama Seca E nada de entrega Esse aqui é o condomínio 65 Aquele abraço do Vander Para todos os futuros vizinhos Que irão residir Neste lindo condomínio E vamos em frente Vamos dar um visual Já de cara Em muitos condomínios Então fiquem comigo Até o final do vídeo Esse aqui é o condomínio 62 Podem ver pessoal Não tem o que fazer Nesses condomínios É só a chave mesmo Para os futuros vizinhos E vida que segue E do lado Um pouquinho mais atrasado Esse aqui é o condomínio 61 Podem comparar O vídeo anterior Com o vídeo atual Bem adiantado Tá Eu acredito Que deve entrar Nas próximas entregas E seguindo em frente O condomínio também Na mesma pegada Do condomínio 61 Que é o condomínio 64 Que na opinião do Vander De um tempo para cá Andou pouco Na área comum Tanto o 64 Quanto o 61 Queria ter a noção Exata na parte interna Olha aí Para vocês verem Esse é do condomínio 64 A churrasqueira ali De um tempo para cá Na minha opinião Não evoluiu Muita coisa não Viu Na área comum A não ser A exceção Da via que passa Na frente Vocês viram ali Já tem um asfalto Nascendo ali Olha aí Olha que show Pessoal Sei não Viu Vem coisa boa Pela frente Para os vizinhos Do condomínio 61 E condomínio 64 Se está avançando Tudo indica Que vão chegar Sim As futuras entregas Ali o CREAS Né pessoal Talvez eu não passe Com drone Sobre o CREAS Hoje Mas no próximo vídeo Com certeza O Vander vai atualizar Qual será o próximo Condomínio Galerinha Esse aqui vai ser O 50 Pessoal Olha que show Condomínio 50 Também Na área comum Acho que deu uma Meia paralisada Mas quem sabe Vamos acompanhando Aqui para frente E do lado É o condomínio 47 Que está aí Na mesma pegada Do condomínio 50 Olha que show Esse estilo invertido Aqui é bem bacana Mesmo Viu Você começa De uma forma E do nada O próximo condomínio Já é em outro estilo Eu curto Bastante Esse tipo Aí Viu Os modos Aqui Deste empreendimento Seguindo Para os próximos Pessoal Olha que show O drone do Vander Passeando aí Sobre as edificações Opa Já tem novidade Ali Viu Vamos atualizar Já já Esse aqui Vai ser o 46 Pessoal Que fica Bem rente Ali com a Avenida Parque Lineal Esse aqui Tem acesso A Avenida Parque Lineal Deixa eu Posicionar melhor Aqui Para a gente Atualizar Este outro Aqui Que já tem Uma novidade Ali Já estão Trabalhando Ali Nas vias Internas Do condomínio Esse aqui É o 49 Acredito eu Preparação Para o asfalto Ali Das vias Olha ali A máquina Trabalhando Neste exato Momento E que ande Logo Com estas obras Não é isso Galerinha Os futuros Vizinhos Querem ver Ação Querem ver Agilidade E qualidade Também Seguindo Para os próximos Passeando Sobre as Unidades Do empreendimento Itapuã Parque Olha que show Qual seja Esse condomínio Aqui pessoal Esse aqui Vai ser o 48 Tirem Suas conclusões Dos últimos Vídeos Postados No canal Desta forma Vocês vão Poder Acompanhar Inclusive Em tempo Real O andamento Das obras E não Só Ver números Nos aplicativos No aplicativo Caixa Que muitas Vezes Deixa a gente Apreensivo Olha lá Na frente Do 45 Lá acima O asfalto Vai até O condomínio 45 Provavelmente Devem Entregar Algumas Unidades Alguns Condomínios Desse Primeiro Bloco Até o Futuro Segundo Acesso Para depois Dar segmento A partir Deste Aqui O futuro Segundo Acesso É justamente Esse aqui Acesso ADF 001 Esse é outro Que também Não anda Nem Que a vaca Tussa Ali logo Ao fundo A futura Escola Da Quadra 401 Em andamento Provavelmente Pro vídeo Não ficar Longo Não vou Atualizar Neste Vídeo Já Seguindo Para o Outro O Outro Quadro A Outra Parte Neste Alinhamento Já Dou acesso Com aqueles Douradinhos Lindos Qual Será Esse aqui É o 34 Galerinha Olha que Show Já Dou Aquele Zoom Para os Vizinhos Se Certificarem Se andou Ou não Andou Que é Uma Agonia Danada Ninguém Explica Nada E do Lado Vai ser O Condomínio 31 Na Mesma Pegada Do Condomínio 34 Aquele Abraço Para todos Os Vizinhos Futuros Moradores Do Condomínio 31 E 34 E Logo A Frente Do 31 Qual Será Pessoal Esse Aqui Vai Ser O 30 Alô Vizinhos Aquele Abraço Do Vander Estou De Volta Com Toda Energia Vamos Atualizar Constantemente O andamento Das obras Do Empreendimento Itapuã Parque Olha que show E do lado Galerinha Qual será Esse aqui Já descobrindo Já passando Sobre as edificações Esse aqui Vai ser o 33 Alô Galerinha Do Condomínio 33 33 Em andamento Também Vamos Confiar Que vai Dar Tudo Certo Seguindo Para os Próximos Já Rompendo Aqui Sobre As Unidades Esse Condomínio Aqui Já No Estilo Invertido Também Esse Aqui Vai Ser O 32 Aquele Abraço Vizinhos Bastante Atrasado Com Relação Aos Mostrados Aí Anteriormente Neste Vídeo Mas Tem Que Ver O Cronograma De Obras Aí Tem Que Confira Aí No Cronograma De Obras Que A Caixa Repassa Para Os Futuros Moradores E Daí Por Diante Você Liga Aos Vídeos Aí Do Canal Vander EBSB Drone Ou De Outro Canal Que Tem Outros Canais Também Que Estão Fazendo A Cobertura Do Itapuan Parque E Que Assim Seja O Importante É Levar Informação Para Todos Aí Vocês Tiram Suas Conclusões Esse Aqui É O Condomínio 20 Também Vocês Podem Ver Que Depois Tirando 31 E 34 Os Próximos Mostrados Neste Vídeo Estão Basicamente Na Mesma Pegada Olha Só Pessoal Olha O 17 Nem Guarita Nem Sinal Da Guarita Ainda Tem Quer Dizer Está Bem Mais Atrasado Do Que Os Outros Mas Vamos Em Frente Né 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 É Vamos Se Dizer É Uma Fila Né Aqueles Primeiros Lá Atrás Já Foram Entregues E O Pessoal Do 17 Do 20 Por Aí Vai Estão Na Fila Vai Pulando Uma Escadinha Ali Daqui a Pouco Com Certeza Com Deus No Controle Vai Chegar Sim A Vez De Todos Esse Aqui É O 16 Esse Condomínio Aqui Pessoal Unidades De 3 Quartos 60 Metros Quadrados As Unidades De 2 Quartos 46 Metros Quadrados Esse Aqui É O 19 Também Unidades De 3 Quartos Podem Ver Bem Atrasados Também Devido Eu Creio Ao Cronograma De Obras Da Construtora Seguindo Para Os Últimos Dois Condomínios Que Eu Vou Atualizar Neste Víde Pessoal Que Já Tá Muito Longo Ninguém Merece Os Últimos Dois Condomínios Neste Alinhamento Esse Aqui É O 18 Galerinha Olha Ali A Guarita Nem Telhado Tem A Churrasqueira Aliás E Aqui Do Lado Condomínio 15 Na Mesma Pegada Do 18 Os Dois Últimos Neste Alinhamento Eu Subo A Câmera Do Drone A Distância Vamos Seguir Neste Alinhamento Rumo A Cidade Do Itapuã Olha Que Visual Belíssimo Pessoal Ali Reservatório Principal Ali O Primeiro Acesso Ao Empreendimento E Aqui Logo Abaixo A Base Administrativa Da Obra Que Foi Onde Tudo Se Iniciou No Empreendimento Itapuã Parque Show De Bola Né E Ali Logo A Frente A DF 001 Que Estamos Aguardando Seu Governador A Duplicação Da DF 001 Lá O Fundo Brasília Surreal Olha Que show Esse Visual Lá Acima Torre De TV Digital E Aqui Aquele Canteiro Que Eu Acredito Que Futuramente O Itapuã Parque Vá Utilizar Também Uma Parte Eu Creio Pelo Mapa Do Projeto Da Obra Tem Alguns Locais Aqui Para Atividades Do Empreendimento Tipo De Áreas Comuns Eu Acredito De De repente Quadras Poliesportivas Até Agora Não Está Claro Para Mim O Que Eu Tenho Em Mãos Não Me Mostra Claramente Por Isso Eu Quase Não Cito E Agora O Momento Passeiros É Da SH Turbo Fibra Ótica Internet Top Galerinha Dê Uma Ligada Neste Número Lá E Confira A Disponibilidade Para Sua Residência O Seu Local Seguindo Em Frente Já No Estilo Invertido Passamos Sobrevoando Estas Unidades Quem Já Reconhece Seu Condomínio Já Pode Ver Num Estilo Diferente Que Eu Já Estou Retornando Para O Local De Origem Já Para Encerramento Deste Vídeo Que É A Primeira Parte Na Segunda Parte Eu Vou Tentar Atualizar Todas As Outras Unidades Pelo Menos Naquele Visual E Para Assim Todos Os Vizinhos Acalmarem Seus Corações E Tenha Foco Fé Que A Hora Chega Pessoal Aí É Só Alegria Galerinha E Vamos Encerrando Mais Este Vídeo No Canal Pessoal Se Ainda Não É Inscrito No Canal Do Vander Se Inscreva Senta O Dedo No Like Afunda O Like Para Ajudar O Canal E Ative O Sininho Para Novas Notificações Desta Forma Cada Um Dos Senhores E Senhoras Vão Ficar Ligados Ainda Que Em um Simples Visual Vocês Vão Ficar Ligados Aí Ao Andamento Do Nosso Quadradinho O Mais Aguardado Do DF Itapuan Park Um Forte Abraço Em Cada Um De Vocês Viu Senhores E Senhoras Com Este Visual Belíssimo Antes Das Oito Horas Da Manhã E Fiquem Todos Com Deus E Até Breve T Até T T E aí